Hora tão boas malta, bem vindos a mais um vídeo, não vou que enganar, como vocês já devem ter visto pelo título, vamos ter com a Margarida a Lausanne, vamos preparar o comeback dela, ver o que é que ela sabe fazer ainda em cima de uma bike de Orel, vamos ver se a bike de Orel aguenta a dela e a minha, veremos. Portanto, já se deu o caminho da Lausanne, siga lá. Isto está o que é, finalmente está aqui menina. Foda-se, não é esta caralho. Estamos de volta! Estamos de volta depois de... Fogo, meses. Agora estou-me a tentar lembrar quando é que foi a última vez. Foi para a última corrida Downhill. Estamos de volta, vou ensinar o Rubilão a andar hoje. Foi em Castelo Branco, foi DHU. Pronto, vai ser um bom dia, está a chover. Belo dia para o meu comeback, a chover, mas é o que é. 27h30 atrás, olha, não havia mais nada, é o que é. Vamos lá ver então o que é que ela ainda sabe fazer. Se sei fazer alguma coisa. Ai, que hoje está com o becadinho! É lá! É lá, que hoje está com o becadinho. É lá. É lá, que hoje está com o becadinho. É lá. É lá. É lá. É lá. É lá. É lá. Acá está se demora Foda isso, não consigo encaixar, caralho Foda-se 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 Olha que o bicho para quem não anda a seis meses está a dar caralho Foda-se 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 O que é isso? Não, 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 não. Estão? Ele vai-te a filmar, anda! Aí está o campeão! Bora, bora, bora! Não pode filmar! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 b E eu lembrei-me que estava já saindo de casa. Foda-se! Então, acabamos assim. Tens que me meter assim, já estou farta de a ver. Olá pessoal, daqui é a Margarida. I'm back e tenho a dizer que, pá, estou a andar muito bem. Humilde sempre, mas... Estava a gozar. Não, foi fixe, foi fixe. Já não andava desde a HU, não, desde a HU não. Mas para aí há uns bons meses, já nem me lembro da última vez. Foi divertido, ensinei o Rubilão a andar de bicicleta. Ele está a sorrir, mas sabe que é verdade. Andei bem ou não? Andaste três, senhores. Uuuuh, com a copa dentro! Pronto, isso, ele andava lá. Um hipis. Na minha cabeça foi assim. Foda-se, nunca mais tens de fazer um hipis. Isto já não há respeito. Acabou um dia de treinos um dia. Uma manhã de treinos para o Rubilão. Como é que foi a manhã de treinos? Foi boa. Tinha saudade? Tinha com os tomates todos os seis de lã. E com vergonha, porque quase que foi enrabado. Mas pronto, vou esquecer, porque é a vida. Olha, ali está a bicicleta. Para a semana estamos cá outra vez. Ou não? Se calhar não. Na quinta? Na semana. Pois é. Pronto, olha o que é. Tchau, tchau. Foi bom enquanto tudo durou. Aproveitei o meu hip. Deu muito trabalho fazer aquele hip. É que na minha cabeça o hip foi tipo... Foi tipo... E foi só assim uma merda. Não, amor. Que faltou de respeito. Tchau.